Filho meu, ouvi hoje sua oração Conheço o profundo do seu coração Vim trazer resposta pra lhe confortar Enviei um tangedor só pra louvar E falar com você o que precisava ouvir Pois por você mesmo nem estaria aqui Quem lhe trouxe hoje foi a minha mão Eu sei que está sofrendo nesse furacão Deixe-me explicar porque essa dor me sobreveio Porque passa horas isolado em Devanês Antes lhe cuidava como meu filho bebê Mas me abandonou com vontade de crescer Agora a dor no peito parece nunca assará Em meio a esse vento nada pode enxergar Está confuso sem resposta e hoje perguntou Deus e agora Filho meu, se a quer discute o que vou lhe explicar Eu fechei as portas pra lhe aproximar de mim Eu permiti dores mas não foi pra ver seu fim Estava com saudades de ouvir sua oração Estava com saudades de ouvir sua canção Meu coração dói meu coração Meu coração dói ao lhe ver no mundo ficar As minhas mãos sangram outra vez no seu lugar Morri por você morreria de novo Não vou desistir até lhe ver nesse altar De novo De novo De novo Deixe-me explicar porque essa dor me sobreveio Porque passa horas isolado em Devanês Hoje me cuidava como meu filho bebê Mas me abandonou com vontade de crescer Agora a dor no peito parece nunca assará Em meio a esse vento nada pode enxergar Está confuso sem resposta e hoje perguntou Deus e agora Filho meu, se a quer discute o que vou lhe explicar Eu fechei as portas pra lhe aproximar de mim Eu permiti dores mas não foi pra ver seu fim Estava com saudades de ouvir sua oração Estava com saudades de ouvir sua canção Meu coração dói ao lhe ver no mundo ficar As minhas mãos sangram outra vez no seu lugar Morri por você morreria de novo Morri por você morreria de novo Não vou desistir até lhe ver Eu fechei as portas pra lhe aproximar de mim Eu fechei as portas pra lhe aproximar de mim Eu permiti dores mas não foi pra ver seu fim Estava com saudades de ouvir sua oração Estava com saudades de ouvir sua canção Eu permiti dores mas não foi pra ver seu fim Eu permiti dores mas não foi pra ver seu fim Eu permiti dores mas não foi pra ver seu fim As minhas mãos sangram outra vez no seu lugar Eu mando por você morreria de novo Não vou desistir até lhe ver nesse altar De novo Eu permiti dores mas não foi pra ver seu fim Eu permiti dores mas não foi pra ver seu fim Legenda Adriana Zanotto